Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro, com a Claro você se conecta mais com o que ama. Vidro Box, pra quem leva qualidade a sério. Agora Povo de Três Lagoas, sejam bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Ao vivo pela TVCHD, canal 13.1 e pelas plataformas digitais. Portal RCN67 e, claro, as redes sociais do facebook.com, jpnewsms, facebook.com, cultura tvc. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel Espíndola, nesta segunda-feira. Gente, não combinamos. Combinamos, sim. Não combinamos, mas... Mas olha esses dois de preto, arrasamos, amigo. Com detalhes de cinza. Arrasamos, adorei. E com detalhes de cinza. Muito bom dia pra nossa audiência nesta segunda-feira, né? Pós-eleição. Mais uma semana após a eleição, segunda-feira, 7 de outubro. Sejam todos bem-vindos ao TVC Agora e vamos falar sobre a Festa da Democracia. Tudo que aconteceu neste domingo, 6 de outubro. Exatamente, dona Mari Verdam. Cassiano Maia é eleito prefeito de Três Lagoas. Pois é, e olha, o Sargento Rodrigues é o vereador mais votado em Três Lagoas e vai para o seu terceiro mandato. Em Campo Grande, duas mulheres vão disputar aí o segundo turno das eleições. Vereador Tonhão é reeleito com 1.632 votos. Hoje tem TVC Emprego, é segunda-feira. E por falar na segunda-feira, é a semana do cheio, né? Do saco cheio? Pronto, falou. Então, assim, a criançada está toda em casa. Está todo mundo em casa. Pois é, descansando. A rede estadual, municipal. Municipal também? A municipal, sei que está. Agora, a rede estadual, não sei. Agora, a rede privada, tem algumas escolas que ainda estão tendo aula. Olha, gente, que criançada está descansando. Hashtag saudades dessa época. Pois é. Que delícia. É verdade. Nossa, saudades imensas, que a gente ficava uma semaninha assim, ó, levantando cedo para assistir desenho. Pois é. Para correr na rua. Para correr na rua. E a mãe menina, volta para casa. Coisa boa. Então, a criançada toda está em casa, ó. E por falar aí nessa semana de feriado prolongado, sexta-feira, Divisão do Estado, hoje tem TVC Emprego. Então, meu amigo, fique atento aí, porque daqui a pouco vamos falar das ofertas de emprego para Três Lagoas e região. E olha, é claro que você que está chegando hoje, quem já é do TVC agora já sabe que pode interagir conosco através do facebook.com. Mas se você está chegando hoje, já entra lá no Facebook, já procura lá, ó, JP News, MS e também Cultura TVC. Por lá você pode curtir, comentar e compartilhar à vontade. E também temos o nosso WhatsApp, olha só, preste bem atenção, 992-34-4539. Pode mandar sua mensagem dizendo como é que foi o seu domínio de eleição, como é que foi aí a sua sessão, teve problemas, não teve problemas, enfim. Fique à vontade para mandar a sua mensagem. Quer mandar uma selfie? Pode mandar também. Quer mandar a foto aí do seu almoço? Pode também mandar a foto do almoço. Ou seja, é o WhatsApp do TVC agora para você interagir conosco. Mas, mas, ai, por falar em mas, está chegando a hora, hein? Tá. Mas, se as suas intenções são outras, sim, temos um WhatsApp também, 3509-7500. É a nossa central de prêmios. Especial Família é Tudo, especial Dia das Crianças. Começa já na próxima semana o sorteio, é nessa semana, Pró? Dia 10, né? Dia 10, então é nessa já. Isso, é nessa semana. Já é nessa. O sorteio de 4 vouchers no valor de 500 reais e uma casa de bonecas. Gente, já pensou? Pois é. Feriado prolongado, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida e você com 500 no bolso. Ou melhor, com a casa de bonecas para sua filha. Exatamente. Então, olha, participe, já salva esse WhatsApp que está aqui na nossa tela no seu celular, já manda a palavra a Tudo. Tem também as empresas parceiras que você pode comprar e aumentar as suas chances. Daqui a pouquinho, eu e Israel Espíndola estaremos falando para vocês quais são elas. Quais são. E claro que nesta sexta-feira, feriado estadual, divisão do Estado, Mato Grosso do Sul completando 48 anos de idade. Pois é, novinho, né? Em folha, ó. Como eu. Novinho. Novíssimo. 48 anos. Já pensou? Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira, teremos o sorteio de mais cinco clientes da promoção A Casa dos Sonhos. Detalhe. Essas pessoas que nós estamos sorteando agora nessa reta final, já vão direto para a final. Quando, Dona Mari? Quando? Dia 3 de novembro que vai acontecer a grande entrega desta casa maravilhosa. Lá vai ter festa, vai ter música, vai ter pipoca, vai ter emoção, ansiedade, nervosismo. Vai estar o Bruno, vai estar lá, vai estar a Isabelle, vai estar lá, o Natan também. Vai. O diretor vai. Ah, o diretor vai lá. Vai lá também. O diretor fica lá e aqui, né? Vai ficar lá e vai sim. Só que... Você vai sim. Ele fica só aqui. Porque eu vou colocar você lá no palco para mostrar quem é você, seu diretor malvado. Olha, gente, 3 de novembro então, está chegando o dia, está chegando a hora e olha, já desejo boa sorte para você que acreditou, confiou e comprou nas empresas parceiras. Muito bem, o especial aí teve esse agora o rescaldo de como foi a festa da democracia, os resultados das eleições, como transcorreu as eleições aqui em Três Lagoas e na capital a partir de agora. Exato. No seu TVC Agora que está... No ar. TVC Agora. 47 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro. Da indústria. Da tecnologia. Da celulose. Do Pantanal. Das oportunidades. 47 anos de Mato Grosso do Sul. O oferecimento é o Dourado Brasil. Eficiente e sustentável. IMS Pantanal. Juntos somos mais saneamento. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso. Por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Chegou a tão esperada Semana do Preço Baixo Lojas G. Uma semana inteira de ofertas imperdíveis. Processador de alimentos 500ml de R$ 19,99 por R$ 9,99. É isso mesmo, por R$ 9,99. Texto fechado redondo 35 litros por R$ 14,99. Espelho redondo com alça 41 centímetros por R$ 89,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Semana do Preço Baixo Lojas G. Dia 17 de outubro, 7 da manhã, tem mais um Café com Negócios. É o Grupo RCN e Enflux Escola de Idiomas Juntos apresentando um bate-fapo descontraído com Sandra Amarília, economista e mestra em desenvolvimento local pela UCDB. E Quesley Fernandes, sócio fundador da Play 55 Tecnologias, com 10 milhões em vendas mensais. Não perca essa chance de compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Dia 17, às 7 da manhã, no Papilão Bifê do Centro. Apoio Ener3. Juntos, a gente faz a diferença. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo três lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais. Temos mais de dois mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Deise Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Juntos, a gente faz a diferença. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. E depois de um final de semana com calorão aqui em Três Lagoas, iniciamos a semana com mais calor, é isso mesmo, gente. Porém, olha só, tem previsão de chuva para Três Lagoas. Mas antes de falarmos da chuva, vamos falar do alerta para a umidade relativa do ar que está abaixo de 12%. E a segunda-feira começou registrando mínima de 21 graus e a máxima chega aos 41 graus aqui em Três Lagoas. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que está a nossa cidade nessa segunda-feira. Começamos mais uma semana. Essas imagens são do nosso repórter cinematográfico, Natanzinho, mais conhecido como meu amigo, que fez essas imagens para mostrar para vocês que o nosso tempo, sim, está aberto, está muito calor aqui em Três Lagoas, né? Venta, venta bem pouquinho, mas você sabe, você que é traslagoense, sabe que esse ventinho aqui é aquele bafo quente no nosso rosto, né? Agora sim, falando de chuva, amanhã já tem previsão de pancadas de chuva em áreas isoladas aqui em Três Lagoas, né? E essa chuva pode ficar por aqui até sexta-feira, fazendo com que o alerta de baixa umidade relativa do ar mude para risco de tempestade, exatamente. Então nós estamos, começamos a semana com esse alerta de baixa umidade, né? Umidade relativa do ar a 12%, isso pode mudar, mas também pancadas de chuva com risco aí de tempestade aqui em Três Lagoas. Vamos saber como que fica o tempo, né? E as temperaturas amanhã, terça-feira, na nossa cidade e na região leste de Mato Grosso do Sul. Olha só, Três Lagoas, mínima de 22 graus e máxima de 41. Brasilândia, mínima de 21 e máxima de 40 graus. Em Água Clara, mínima de 22 e máxima de 40 graus também. Por lá também tem previsão de chuva, metade do dia, tá? Metade do dia tem chuva lá em Água Clara. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 23 e máxima de 42. Paranaíba, mínima de 23 e máxima de 40. E Inocência, mínima de 23 e máxima de 39 graus. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari. Como você mesmo disse, né? Depois desse calorão, a segunda-feira já começa já com calor aí a praticamente 40 graus. E por conta deste clima seco, né? Além desse calorão, estamos com alerta vermelho para a baixa umidade relativa do ar. Ontem, no domingo de eleição, os valores registraram 11%. E quem faz esse alerta é o coordenador municipal da Defesa Civil. Olá pessoal, aqui é o João Luiz, coordenador da Defesa Civil aqui de Trezagoas. Nesta segunda-feira, dia 7 de outubro de 2024. Passando para trazer um alerta meteorológico para o dia de hoje. Nós estamos entrando em alerta vermelho para a baixa umidade relativa do ar. Se estenderá entre as 11h30 da manhã de hoje até as 19h30. Pedimos a todos que se mantenham hidratados e umedifiquem os seus ambientes. E evitem a exposição desnecessária ao sol nas horas mais quentes do dia. Estejam atentos aos sintomas de problemas respiratórios. Principalmente em crianças e em idosos. Ok? Tenham todos uma linda semana e que Deus nos abençoe. Muito bem, agora vamos falar aí das eleições deste domingo, 6 de outubro. Em primeiro turno, o prefeito de Três Lagoas eleito é Cassiano Maia. A vice-prefeita é a Vera Helena. E hoje, pela manhã, já depois de ser eleito, confirmado, o Cassiano Maia participou do programa RCN Notícias, onde ele falou um pouco da corrida eleitoral e o que pretende fazer a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Vamos conferir um trecho desta entrevista. Tranquilo, né? Claro que foram 60 dias, praticamente, 45 dias de campanha efetiva, onde segunda-feira é igual domingo, terça é igual sábado, manhã é igual de tarde. É cumprindo agendas a cada 30 minutos, a cada uma hora, visitando casas, visitando setores, visitando comércio, conversando com as pessoas, né? Tentando entender a dor de cada um, o problema de cada um, o problema macro de uma cidade, para que você possa, durante a campanha, construir até o teu projeto de governo, né? Então, foi muito importante e tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um belo trabalho. O senhor tinha confiança? Acreditava na sua eleição ou teve algum momento na sua eleição? Ou teve algum momento que o senhor falou, não, acho que vai ser difícil, eu estou inseguro? Não, a gente acreditava, a gente também, eu sempre me pautei em pesquisas, me pautei no entendimento técnico, né? De uma campanha. Então, a gente não estava, assim, de forma, sem nenhuma sustentação, acompanhando tudo isso. E a gente vinha acompanhando as pesquisas, vinha monitorando, né? Então, a gente tinha uma certa tranquilidade de eleição e a seriedade que temos que ter durante o processo eleitoral, porque, realmente, por mais que você tenha essa tranquilidade, que você vem acompanhando, a gente sabe também que a política, quando ela é mal conduzida, quando você tem algum obstáculo, ela pode se transformar em 180 graus da noite para o dia. Então, a gente teve essa seriedade de conduzir todo o processo, dia a dia, até o dia 6 de outubro. Mas a gente tinha aí um acompanhamento técnico que nos dava muita segurança. Doutor, o que foi mais difícil para o senhor durante a campanha? Porque a gente sabe que, para começar, o senhor teve que lutar para ser o candidato do partido. Inicialmente, seria o candidato, mas o senhor precisou buscar o apoio, inclusive, das lideranças estaduais do PSDB para emplacar a sua candidatura, para ser o nome do partido e conseguiu esse apoio das principais lideranças do nosso estado. E durante a campanha, a gente viu também, na Câmara Municipal, muitos ataques. E o senhor sempre com aquela serenidade, toda a sessão, ataque daqui, ataque dali, mas nunca perdeu essa postura, que eu acho que é um dos grandes privilégios que o senhor tem, manter essa calma, essa serenidade. O que foi mais difícil durante esse decorrer todo da sua campanha? Olha, Ana, eu me propus a ter um entendimento do que vinha ocorrendo. Então, a gente observava os ataques e eu precisava ter até uma demonstração se a gente estava no caminho certo ou não. Então, ali, eu resolvi, como meta de entendimento de todo esse processo, não entrar no contraponto, não entrar em choque com essas pessoas, para que a gente pudesse realmente ter o entendimento de forma natural da população translagoense. Então, a gente prevê, deixa eles se manifestarem, deixa a população ter o entendimento da manifestação e que eu possa ver isso nas urnas, para que a gente consiga ter o entendimento. Às vezes, até, se a gente ter uma autocrítica, ele fala, não, olha, estão nos apontando que precisamos mudar de lado, mudar alguma coisa. Mas esse era o meu sentimento de poder conduzir todo esse processo. Então, eu agi de uma forma serena, ouvindo os ataques, para poder entender o que a população iria nos transmitir no dia 6 de outubro. E eu estou convicto que a gente está no caminho certo, é o caminho da seriedade, da responsabilidade com as palavras, da responsabilidade do dia a dia, para a gente poder conduzir uma Câmara Municipal. Não é tão simples, são 17 representações, agora serão 15, mas são 17 representações que norteiam toda uma cidade, vários setores, e a gente precisa ter o cuidado com cada um, para que todos se sintam capazes de representar a população. Então, nesse contexto, a gente hoje tem a certeza que estávamos no caminho certo. E qual que foi o fator principal para a sua vitória, o senhor acredita? Eu acredito que estar junto com a gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, uma gestão que vem entregando obras, que vem entregando trabalho, vem demonstrando uma seriedade, isso aí mostrou muita confiança à população trans-lagoense, que realmente se encontra muito madura, a maturidade da população trans-lagoense no meu caminhar foi muito grande, deu para perceber isso, que até do mais simples ao mais entendido, todos tinham um mesmo entendimento do que Três Lagoas estava precisando. Então, isso aí foi nos dando muita força, e tenho certeza que foi isso que ajudou muito a nossa campanha. Parabéns aí ao doutor Cassiano Maia, eleito pelo desejo do povo, que colocou ele como futuro prefeito aqui de Três Lagoas. Muito bem, a gente segue aqui o TVC agora, ainda vamos falar muito sobre essas eleições do último domingo, mas também a gente vai trazer dicas de oportunidades para a economia. Mari Verdã. É isso mesmo, e nós estamos começando aqui falando da rede de postos Sete Mares, com quatro postos aqui em Três Lagoas, para melhor atender você. Com combustível de qualidade, aquele atendimento especial na hora de abastecer o seu veículo, e claro, as conveniências, troca de óleo, lavagem do seu carro, então tudo isso você encontra na rede de postos Sete Mares. E olha, eu não sei dizer para vocês, mas acredito que nessa semana ainda está valendo o valor do combustível, do álcool lá, que está bem com o precinho pequenininho, o menor preço da cidade, então corre lá, passa lá no posto, um dos postos da rede de postos Sete Mares, e abasteça o seu carro. E lembre-se que sempre estamos trazendo novidades aqui para vocês. Eu, Maju, que hoje não pôde vir, mas ela sempre traz novidades. Então, fiquem ligadinhos aqui com a gente, porque a rede de postos Sete Mares está conosco e está com você também. Israel Espíndola. Muito bem, agora vamos até a CBN Campo Grande para saber como foi aí o Domingão, né? Onde, durante a nossa programação especial, flashes ao vivo direto da capital, mas agora a gente vai conversar com o Gerson Vassoff. Gerson, duas mulheres vão aí disputar aí no segundo turno, né? Da cadeira de prefeita de Campo Grande. Esse resultado já era esperado ou não, Gerson? Bom dia. Bom dia para vocês, El. Bom dia para todos aí em Três Lagoas. Não era um resultado esperado, viu? Isso eu falo por conta das pesquisas. Muitas pesquisas vinham sendo divulgadas, né? Nos últimos meses, nas últimas semanas, sobre essa disputa aqui à Prefeitura de Campo Grande e todas, a grande maioria dessas pesquisas mostravam sempre apenas uma delas na disputa pelo segundo turno e sempre, na maioria das vezes, também Beto Pereira do PSDB em primeiro lugar nas pesquisas. Então, contrariando aí todas as pesquisas, nós vamos ter, então, uma disputa histórica aqui em Campo Grande, tá? Essa vai ser a primeira vez que duas mulheres disputam o segundo turno aqui na capital e vai ser também a primeira vez que uma mulher vai ser eleita prefeita de Campo Grande, tá? Então, falando um pouquinho mais sobre isso, esse resultado, então, das urnas, ele reescreve a história, tá? A gente vem acompanhando pela primeira vez, então, essas mulheres vão disputar esse segundo turno e falando sobre os números, a Adriane Lopes, do PP, que é atual prefeita aqui de Campo Grande, está tentando, pela primeira vez, essa eleição, né? Ela assumiu a liderança dos votos a partir ali de 2%, 3% da apuração ali das urnas, ela já vinha assumindo essa liderança e ela manteve essa liderança até o final. A Adriane, então, conquistou a preferência de 140.913 eleitores. Isso representa 31,67% dos votos válidos aqui da capital. Na sequência, já vinha a Rose Modesto também, desde o começo da apuração dos votos, a Rose estava em segundo e se manteve também nessa colocação. Rose conquistou 131.525 eleitores. Então, teve muito voto também, aí representando, né? 29,56% dos votos válidos, o que corresponde, então, a uma diferença de 9.388 votos entre as duas candidatas. O candidato que vinha como a preferência pelo eleitorado nas pesquisas, que todas as pesquisas vinham mostrando ele sempre à frente, em primeiro lugar, era Beto Pereira, do PSDB, que terminou a disputa com 25,96% dos votos válidos, ficando em terceiro lugar e ficando, assim, fora da disputa do segundo turno, tá? Então, o segundo turno, ainda falando sobre ele, ele vai ser no dia 27 de outubro, então, a gente vai aí acompanhar no último domingo de outubro essa disputa, uma disputa histórica aqui para Campo Grande, viu, Israel? E só terminando para falar para vocês sobre os outros candidatos aqui, nas eleições municipais desse ano, Campo Grande teve aí ao todo sete candidatos que concorreram ao cargo, tá? Falando sobre os outros, Camila Jara, do PT, teve 9,43% dos votos, Beto Figueiró, do Novo, teve 2,45%, Luzo Queiroz, do PSOL, teve 0,70%, e o Birajara Martins com 0,24% dos votos válidos. Só ressaltando aqui, uma disputa histórica, pela primeira vez, duas mulheres disputam o segundo turno, e pela primeira vez, uma mulher pode ser, então, eleita aqui em Campo Grande. Essa disputa vai ser entre Adriane Lopes, do PP, e Rose Modesto, do União, Israel. Muito bem. Agora, Gerso, conta pra gente como é que foi aí o Domingão na capital, houve crimes políticos, crimes eleitorais, desculpa, como é que foi aí os campograndenses indo às urnas? Fazer, então, esse balanço pra vocês, não só aqui de Campo Grande, mas também do Estado, a gente acompanhou essa questão da segurança, da justiça eleitoral, a atuação da justiça eleitoral durante esse domingo, tá? Então, esse domingo de votação ele foi marcado por um clima de tranquilidade aqui em Mato Grosso do Sul, e de acordo com o balanço final de ocorrências divulgado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, essa tranquilidade foi mesmo que marcou esse domingo, tá? Mas vamos falar sobre as ocorrências, então, que tiveram. A gente conversou, por exemplo, com o secretário executivo, Coronel Wagner Ferreira Silva, e de acordo com ele, o número de ocorrências e ocorrências não eleitorais até o fim do período de votação representou uma diminuição de 50% em relação à eleição de 2020. Tivemos um problema com o sinal de Campo Grande. Mari Verda. Gente, olha só, com a Claro, vocês se conectam mais com o que amam. Olha, acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. É muita velocidade para você se conectar com aquele desafio de passar de fase num game novo. Exatamente. Se conectar também com a receita do almoço de domingo, com a playlist do jantar, com os amigos, com o seu time do coração, se conectar com a viagem dos seus sonhos e tudo isso e muito mais que você quiser. E olha só, aproveite essa oferta, você pode assinar a Claro Fibra com 350 MB e levar 500 MB mais Globoplay, incluso, né, Globoplay incluso, por R$ 49,90 por mês no multi. Isso mesmo, nos seis primeiros meses. Liga agora mesmo para 0800-720-1234 ou vá até uma loja Claro. Você pode acessar também claro.com.br. Vem para a Claro porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel. Muito bem, a gente segue por aqui. Agora vamos falar do vereador mais votado, Sargento Rodrigues, recebeu 1.921 votos e foi reeleito para o terceiro mandato. Hoje, pela manhã, ele também participou, aí foi entrevistado pela minha amiga Ana Cristina Santos e vamos conferir o trecho dessa entrevista. Olha, Ana, nós temos um trabalho prestado com muita galhardia, muito comprometimento, muita seriedade nesses últimos oito anos. E a família Sargento Rodrigues era uma família muito grande e com certeza ela cresceu muito mais. Muitas pessoas vêm agregando, vêm somando, vêm juntando este grupo e eu quero deixar bem claro, Ana, e com bastante tranquilidade, esse mandato, essa votação expressiva não é só do Sargento Rodrigues, e sim de todo o grupo, de toda a família Sargento Rodrigues, as pessoas que acreditam na minha pessoa, as pessoas que me conhecem, sabem do meu comprometimento, do meu caráter, e eu tenho gratidão a todos, todos os meus amigos, todos os meus familiares que caminharam junto comigo nessa campanha e que reconheceram o trabalho prestado nosso. Eu fiquei muito contente mesmo, sabe, a gente ser um vereador mais votado na capital mundial da celulose é um motivo de muito orgulho, eu tenho os meus amigos, meus irmãos policiais militares e todos os agentes de segurança pública que acreditam na minha pessoa, que sabem que o gabinete é dos agentes de segurança pública, é do cidadão de bem, é do trabalhador, então foi somando tudo isso que deu essa votação expressiva onde eu agradeço a cada um pelo voto, pela confiança e aos três lagunhas que estão nos ouvindo, pode ter certeza, como disse minha camiseta, é compromisso firmado de muito trabalho 2025 a 2028 ali na Câmara Municipal ao lado do nosso futuro prefeito, grande prefeito, doutor Cassiano Maia. Pois é, e houve uma mudança nas cadeiras da Câmara Municipal, Sargento Rodrigues, 1.921 votos, Tonhão, do PSDB, 1.632 votos, foi reeleito, Silverado também, do PSDB, 1.572 votos, Marcos Bazé, do PSDB, também foi reeleito com 1.523 votos, Mário Grespan, do PSDB, 1.499 votos, Davis Martinelli, do MDB, foi reeleito, 1.494 votos, Silene dos Santos, do PSDB, também foi reeleita, 1.331 votos, Fernando Jurados, do PP, 1.301 votos, a Evalda Reis, do MDB, foi reeleita, com 1.237 votos, Robson, do Alinhamento, do PP, 1.228 votos, Mi, do Santa Luzia, PSDB, 1.213 votos, Marcos Silva, também do PP, 1.048 votos, Daniel, da Farmácia, do União, teve 966 votos, e a professora Maria Diogo, do PT, 930 votos, professor Pedrinho, do PSDB, fecha aí, os 15 vereadores, com 850 votos, vale, né, sinalizar, que Cassiano Maia, vai ter a maioria, dos vereadores, na base, com exceção, da professora ali, né, a Maria Diogo, do PT, que será, a oposição, enfim, vamos aguardar aí, o ano que vem, para saber, como é que fica, toda essa situação, e aí, Dona Mari, e aí, como que nós estamos, está chegando, o dia das crianças, pois é, como que nós estamos, de ansiedade, para esse dia, tão especial, porque, tem prêmios, para a nossa audiência, é sábado, sabadão, dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, também, né, aos católicos, dia de Nossa Senhora Aparecida, e olha, tem presente, para você, aqui no TVC Agora, para você, dar para a criançada, são quatro vales, de 500 reais, ou, uma casa de boneca, que até, eu queria ganhar, essa casa de boneca, queria, Dona Mari, queria, você disse bem, pois é, então, olha, para concorrer, eu sempre falo, para vocês, que é só participar, aqui, pelo nosso WhatsApp, mandando a palavra, tudo, é, nossa central de prêmios, mande a palavra, tudo, que você já está, dentro do sorteio, agora, potencializando, esse sorteio, e as suas chances, você compra, nas empresas parceiras, preenche o QR Code, e pronto, você tem uma chance, aí, um pouco mais alta, de estar levando, um dos vouchers, um dos vales, vale compras, de 500 reais, já pensou? e também, a casa de bonecas, comprando onde, Israel? Alternativa Náutica, Panificadora Shopping do Pan, Ótica Especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, e Es Cosmetics, Daisy Sobral, Tem também, Carina, a Elétrica 3, e a HD Solar, Olha só, então, o sorteio, já começa essa semana, exatamente, dia 10, está lá, para a gente, dia 10, vai acontecer, o sorteio, então, dia 10, boa sorte, para você, dia 10, Mari Verdana, Oi, vamos tomar, uma água, vamos, porque no próximo bloco, nós vamos acionar, o Alfredo Neto, e as ocorrências, policiais, sabe que tem duas coisas, que eu me canso de falar, e o povo também, parece que você adora, acidente de trânsito, e tacar fogo no matagal, não, e golpe, não, e gosta, não, tacar fogo no matagal, é o que mais gosta, não, isso aí é de que, esse gosta, não tem jeito, você está passando mal, está com, o ar está poluído, umidade relativa do ar, está baixa, e o povo dele, tacar fogo no lixo, a gente tem que fazer um, na verdade, não sei como é que a gente tem que fazer essa contagem, se é mais em matagal ou é lixo, sabe por quê? é qualquer coisa, eu não sei dizer mais, se tem uma coisa que o povo de Três Lagoas gosta, é de tacar fogo no lixo, no matagal, falou que é para tacar fogo, e está tacando, impressionante, idoso passando mal, criança passando mal, impressionante, está todo mundo lá na UPA, lotado com problemas respiratórios, e o povo está tacando fogo, é delícia, tacar fogo, que coisa viu, não saia daí, porque vem aí o pulseira de prata, já já, com a Claro, você se conecta mais com o que ama, acelere a sua banda larga, para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais, e muito mais, então aproveite a sua oferta, assine Claro Fibra 350 mega, e leve 500 mega mais Globoplay incluso, por 49,90 por mês no multi, nos seis primeiros meses, ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja, ou acesse claro.com.br, claro, você merece o novo, consulte condições de aquisição, com infraestrutura moderna, e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas, oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico, com capacidade para realizar cirurgias, de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas, para a população, em seu pronto atendimento, Ficamos localizados, na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril, mais informações, pelo 3919 1100. Dia 17 de outubro, 7 da manhã, tem mais um Café com Negócios, é o Grupo RCN em Flux, Escola de Idiomas Juntos, apresentando um bate-fapo descontraído, com Sandra Amarilha, economista e mestra em desenvolvimento local, pela UCDB, e Quesley Fernandes, sócio fundador da Play 5, 55 tecnologias, com 10 milhões em vendas mensais, não perca essa chance, de compartilhar experiências, e fortalecer parcerias, dia 17, às 7 da manhã, no Papilão Bifê do Centro, apoio Ener3, JVNA Suissebrae, realização Márcio Viegas, promoção, do PCN, Juntos a gente faz a diferença, venha aproveitar a super promoção, do Instituto Visão Solidária, aqui a sua armação antiga, vale desconto, é isso mesmo, na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação, e tem mais, temos mais de 2 mil modelos de armações, para você escolher, não perca tempo, e venha conferir, em Cris Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato, 208 Centro, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, confira o regulamento. Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa alheia, e eu tenho certeza, que o sonho da casa própria, também é seu, contando com um terreno, de 85 metros quadrados, sua área construída, chega até 44 metros quadrados, com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento, e um diferencial, muito especial, pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto, com banheiro adaptado, sonhou aí, então corre na Leia, na rua João Carrato, 333, e venha realizar esse sonho. Chegou a tão esperada, semana do preço baixo, Lojas G, uma semana inteira, de ofertas imperdíveis, Jogo Seis Copos, Nadir Figueiredo, de R$ 14,99, por R$ 10,99, tá barato demais, garrafa térmica, use um litro, mó, de R$ 27,99, por R$ 19,99, escorredor arco, de R$ 39,99, por R$ 24,99, parcele suas compras, em 12 vezes, sem juros dos cartões, semana do preço baixo, Lojas G. Gigante do celular. Quem ama, cuida, por isso nós da farmácia Sete Farma, cuidamos de você. Os melhores produtos, com os melhores preços, você encontra aqui. Além de promoções, todos os dias, você também pode pedir, seu cartão Sete Farma, e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade, pelo WhatsApp, na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Atenção, você quer mudar de vida? Você quer realizar seus sonhos? Com o MSCAP é possível. São 130 mil reais e tem mais. No Giro da Sorte, 20 prêmios de 1.500 reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. E no quarto sorteio, 130 mil e só mesmo. 130 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. 47 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do Agro. Da indústria. Da tecnologia. Da celulose. Do Pantanal. Das oportunidades. 47 anos de Mato Grosso do Sul. O oferecimento é o Dourado Brasil. Eficiente e sustentável. IMS Pantanal. Juntos somos mais saneamento. Iniciativa Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Agora está na hora. O TVC agora. Está na hora do Pulseira de Prata. O TVC agora. Muito bem. De volta com o TVC agora. E neste bloco, o Pulseira de Prata, que traz as notícias, as ocorrências policiais. Um homem de 55 anos ficou gravemente ferido após sofrer uma queda com a motocicleta que ele pilotava na noite deste domingo. Repórter Alfredo Neto foi até o local e tem as informações das prováveis causas do que teria ocorrido para esse homem ter se acidentado. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Provavelmente, Israel, há falta de atenção ali e também de sinalização de um quebra-mola na rua Egiditomé. Esse motociclista de 55 anos fazia o trajeto do Jupiá para o Vila Alegre na Egiditomé quando não teria ali percebido a aproximação com o quebra-mola e passado ali com a velocidade acima dos 40 km por hora. O motociclista acabou se desequilibrando, sofrendo uma queda. O capacete não estava afivelado. Acabou saindo da cabeça. Esse motociclista bateu com o rosto e a cabeça no solo, sofrendo ali várias lesões graves no rosto e na cabeça. O serviço de atendimento móvel de urgência foi chamado por populares que passavam pelo local e prestaram os primeiros socorros e o homem precisou ser entubado no local por conta do traumatismo craniano grave que ele teria sofrido. Após conseguir estabilizar o quadro clínico desse homem de 55 anos e conseguir entubá-lo, os socorristas do SAMU o transportaram para o Hospital Auxiliadora, onde ele deu entrada inconsciente e em estado grave. Agora a polícia civil vai investigar o caso. A polícia militar foi no local, pegou o depoimento ali com os socorristas do SAMU e posteriormente registraram a ocorrência na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Israel. Pois é, nós estamos acompanhando as imagens aqui. Que imagens pesadas, né, Alfredo? Agora teria que verificar também se esse cidadão também não abusou do álcool, né, porque a via, nós estamos acompanhando, inclusive tem imagens aí, está bem iluminada, né. E recentemente, Alfredo, nós até exibimos uma reportagem aqui de que nesse trecho da Egide Tomé, que leva até ali o bairro Jupiá, existe lombadas sinalizadas e também o radar, as câmeras, que é para diminuir a velocidade. Tem que se investigar. Alfredo, eu já volto com você. Segura aí, porque a Mari Verdam tem um recado especial para você. Está chegando o dia das crianças e a diversão está mais do que garantida aqui, ó, na Loja G. Você sabe o que vai dar de presente para o seu pequeno? Ó, na Loja G você encontra tudo para fazer o sorriso deles brilhar ainda mais. São carrinhos, bonecas, jogos e muito mais. E o melhor de tudo, com super desconto de até 50%. Na Loja G, presentes com até 50% de desconto para você garantir e transformar o dia das crianças em pura alegria. E não para por aí não, viu? Você sabia que a Loja G tem o Clube Loja G? É, tem o Clube Loja G. Faça o seu cadastro do seu CPF no caixa, confirme ele em todas as suas compras e aproveite muito mais dos benefícios e ofertas exclusivas. Claro, as promoções, né, que o Clube Loja G proporciona para você. Saiba mais em clubelojag.com.br. Loja G, aqui a alegria é garantida. Vem para a Loja G e faça o dia das crianças inesquecível. Rua Munir Tomé, 451, no centro. Tem um telefone também, caso você estiver na correria, manda mensagem, ó, 679-9923-8495. Israel. Muito bem, vamos voltar com o Alfredo Neto, porque olha que uma pessoa mal educada, mal preparada para viver em sociedade, é capaz de fazer. Bastou um fósforo ou um isqueiro e assim vizinhos e moradores dos bairros em volta tiveram que sofrer por conta da irresponsabilidade do que estou falando? Do fogo do lixo. Ontem, após deixar as coberturas das eleições, o Alfredo Neto flagrou dois incêndios em lixos no bairro Parque São Carlos. Não adianta, né, Alfredo? Tempo seco, baixa umidade relativa do ar, o alerta constante para as pessoas se cuidarem. Sempre tem um que vai lá e tacar fogo no lixo. Ontem, por volta de 20 horas e 30 minutos, chamava atenção a altura das labaredas e também da fumaça de um incêndio que foi provocado por algum cidadão ali na rua José Silveira da Correia, no bairro Parque São Carlos. Ali, naquele trecho Israel, várias reclamações do acúmulo de lixo, materiais recicláveis que seriam descartáveis e fica acumulando em uma residência onde pessoas convivem ali. Casa ESC já foi alvo aí de incêndio anteriormente, mas dessa vez o incêndio foi em um lixo que fica na esquina dessa residência. No meio desse lixo, galhadas folhas acabaram servindo de combustível. O fogo foi tão alto que se aproximou da rede elétrica. Algumas árvores pés de oiti que circundavam essa residência foram atingidos pelas chamas, tornando aí as labaredas ainda muito mais altas e causando um certo pânico ali, um temor para os vizinhos que acompanhavam olhando aquela situação e em pânico, com medo ali que aquilo pudesse sair fora do controle. A fumaça, Israel, além de deixar os vizinhos ali em volta amedrontados, também levava ali um certo desconforto para os moradores do Nossa Senhora Aparecida e também da área central, porque essa fumaça estava sendo levada para aquela região. A 100 metros dali, Israel, numa lixeira, numa caçamba-cata em Túlio, havia alguns materiais de uma obra que também estavam em chamas. Na rua Dalvino Alves Mariano, 100 metros desse local, uma caçamba que estava com esses materiais de construção também estava pegando fogo. A fumaça estava incomodando os vizinhos que olhavam aquela situação e tentando entender quem teria feito aquilo. O que chamou a atenção é que tempo seco, umidade de ar relativa do ar baixa, pessoas com problemas respiratórios e algumas pessoas ainda com essa mentalidade de causar esse desconforto nos moradores em volta desses locais, com essa prática criminosa de atear fogo nesses materiais, acabaram aí trazendo um certo desconforto para esse pessoal. Lembrando que atear fogo em lixo, em mato, é crime. E se for pego, vai parar na delegacia, vai responder judicialmente, Israel. Que coisa, né, Alfredo? Que absurdo, né? A prefeitura foi lá e colocou a caçamba para recolher os entulhos e aí o criminoso foi lá, atacou fogo. Gente, ó, Alfredo, a população tem que se revoltar, a população tem que começar a filmar o flagrante e denunciar. Não dá mais. Esse ato que fizeram é um ato criminoso. É um ato criminoso e a população precisa reagir. Bater, prender o cara, não. Filmar, denunciar, ligar para o 119 e falar, ó, tô vendo aqui o cara tacando fogo, ó, tem um foto dele, eu sei quem é essa pessoa. Só assim. Só assim para aprender. Alfredo, deixa eu aproveitar aqui a sua participação, né? Ontem nós trabalhamos na cobertura das eleições, foi uma eleição, inclusive, muito tranquila, sem nenhuma ocorrência, mas o sabadão, meu amigo, foi um... Tivemos um acidente triste no trânsito aqui em Três Lagos, não é mesmo? Isso, Bisael. O trânsito em Três Lagos foi o destaque da violência, aonde tivemos aí duas pessoas gravemente feridas e uma delas acabou indo a óbito após esse acidente de trânsito que foi registrado ali na Avenida Capitão Olinto Mancini, no bairro Jardim Alvorada. Durante a noite de sábado, dois acidentes. O primeiro ocorreu por volta de 20 horas e 30 minutos, ali no bairro Bela Vista, onde um motociclista de 22 anos acabou sofrendo uma queda com uma motocicleta, uma Honda Bis, num pedaço ali que está em obra para a instalação de captação de água pluvial. Ele acabou não vendo a sinalização, bateu num morro de terra, foi arremessado da motocicleta, bateu com a cabeça numa pedra, acabou sofrendo traumatismo craniano grave, precisou ser entubado e levado para o Hospital Auxiliador em estado gravíssimo. 30 minutos depois, a unidade de suporte básica do SAMU, a unidade de suporte avançado e também o Corpo de Bombeiros foram chamados para comparecer na Avenida Capitão Olinto Mancini, onde um jovem de 21 anos, em uma motocicleta de alta cilindrada, uma BMW F800, acabou perdendo a vida depois de ser fechado por um veículo, um veículo elétrico que teria entrado na frente dessa motocicleta, um motociclista esse que não conseguiu frear, bateu nesse carro, foi arremessado para debaixo do veículo, foi atropelado por esse veículo, acabou sendo ali preso entre esse carro e o solo. Populares que estavam em uma lanchonete, em um bar ali na esquina, se uniram para levantar o carro e retirar esse jovem debaixo desse veículo, jovem esse que foi entubado no local pelo SAMU, foi levado em estado gravíssimo para o Hospital Auxiliadora, mas morreu ao dar entrada na emergência do HA. Ele teria sofrido fratura no tórax do lado direito e teria ali hemorragia severa por conta das lesões. Infelizmente, não resistiu e, posteriormente, o corpo foi levado para o IMAO, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, o Matheus Bezerra, que acabou perdendo a vida nesse trágico acidente. Caso esse que é investigado pela Polícia Civil. O motorista do carro, Israel, foi até o local, conversou com os policiais, disse que precisou se retirar ali para buscar por socorro. Além de estar em estado de choque, também teria sido agredido por populares naquele local. Contou para os policiais que tentava atravessar a avenida, teria um carro parado à esquerda na avenida com o pisca-alerta ligado. Ele, não vendo a aproximação da moto, tentou atravessar a avenida e a moto acabou batendo contra o veículo. Caso esse que vai ser investigado pela polícia, porque populares disseram que moto e carro faziam o mesmo sentido, Cristo, sentido centro, e que o carro teria tentado uma conversão à esquerda, fechando o motociclista. Ambas as versões, tanto do motorista do carro, quanto das testemunhas que estavam nesse bar, vão ser investigadas pela Polícia Civil, Israel. Tá certo, Alfredo. Muito obrigado pela sua participação. Amanhã você volta com mais notícias do setor policial. Policial. Comigo, Dona Mari Verdam, porque... Vamos para o Facebook. Olha aí. Facebook.com.br Já começamos no Cultura. Sueli Fernandes mandando um bom dia aqui pra gente nessa segunda-feira. Muito bom dia pra você. O Ribamar, diretamente do Macapá, junto conosco. E o Eclife, também, diretamente do Uruguai, aqui, começo de semana. E parabéns pelo novo prefeito e vereadores. Ele mandou. Muito obrigada, Eclife. Muito obrigada. Vamos agora para o JPN News MS. Ixi, no JPN News, hoje o povo tá meio ressaqueado ainda das eleições. A Jaqueline Lopes. Paz, boa tarde, Mari Israel. Uma excelente semana pra todos. Beijo, Jaque. Pra você também. A Ana Leris Leris. Bom dia. Bom dia. Ó quem chegou aqui. Opa, Dona Jupira Cândida. Bom dia, Mari. Bom dia, Israel. Bom dia, Jupira. Beijo pra você. Obrigado. Pós-final de semana a gente fica meio assim mesmo, até pegar aí na marcha. Ainda mais ontem, né, que foi aquele calorão, tinha eleição, ou seja, tudo bem. Exatamente. Ó, mas continue com a gente, se você ainda não comentou no Facebook, corre lá que ainda vai dar tempo, daqui a pouco tem mais TVC agora. E tem o WhatsApp também pra você mandar mensagem pra gente. 992-34-4539 é o nosso WhatsApp pra gente fofocar. Manda mensagem lá. Não fofoca não, né, Israel? Deixa o Israel fofoca o dia inteiro. Ânimo, ânimo, até porque essa semana é curtinha. É só até quinta. É, calma. Depois parou. Já, já é quinta. Aí tem feriado prolongado. Tem coisa boa. Então, ânimo, ânimo, ânimo. Quinta, sexta, sábado e domingo. Bora, força. Que delícia. Participe com a gente, então, no Facebook ou no WhatsApp, mande sua mensagem, daqui a pouco nós iremos ler aqui ao vivo. Mais um intervalo, a gente volta a falar de eleições, tem TVC Emprego também. Não saia daí. TVC Agora Promoção Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Reta final da promoção Casa dos Sonhos Eu já contei nas lojas parceiras Estou com a chave e o coração nas mãos Sonho com a hora de abrir essa porta Entrar no meu cantinho Na casa dos meus sonhos Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final Que acontece no dia 3 de novembro Ainda não participou? Pra curtir shows incríveis Praça de alimentação e muita diversão pra criançada Comprem nas empresas parceiras Preencha seu cupom virtual e cruze os dedos Boa sorte! Atenção para as empresas participantes Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive Empreendimentos Promoção Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Promoção Casa dos Sonhos Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Vem aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária Aqui a sua armação antiga vale desconto É isso mesmo Na compra de um par de lentes de grau Você tem desconto na nova armação E tem mais Temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher Não perca tempo e venha conferir Em Cris Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato, 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Cuidar de você mesma não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes Escovas, alisamentos, mechas, tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura e muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Há mais de 20 anos Nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos É abastecer vidas, sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto Evoluímos com você A cada viagem, a cada parada A sua confiança é o combustível diário da nossa equipe Combustível de qualidade Conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos Redes de postos sete mares Tudo que você e seu veículo precisam Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa aléia E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno de 85 metros quadrados Sua área construída chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar Varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na aléia na rua João Carrato 333 E venha realizar esse sonho Quem ama, cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Prepare-se! A corrida Track and Field está chegando É dia 3 de novembro Esse é o seu momento para superar limites E sentir a emoção de cruzar a linha de chegada A largada é às 6h30 da manhã Concentração a 5 Na rua Monitomé, número 231 Esquina com Oscar Guimarães Bem no centro de Três Lagoas Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS E faça sua inscrição Corra para não ficar de fora Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego E venha fazer parte desse grande evento Corrida Track and Field Corrida Track and Field É você! Sua garra e sua vitória! Oferecimento Eldorado Eldorado em 2025 Mais uma do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Chegou a tão esperada semana do preço baixo Lojas G Uma semana inteira de ofertas imperdíveis Processador de alimentos 500ml de R$19,99 por R$9,99 É isso mesmo, por R$9,99 Texto fechado redondo 35 litros por R$14,99 Espelho redondo com alça 41 centímetros por R$89,99 Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões Semana do preço baixo Lojas G Agora tá na hora do TVC Emprego É meus amigos, segunda-feira é dia de TVC Emprego As ofertas pra você que tá desempregado Pra você que quer mudar o rumo da sua vida aí Mudar até de emprego E a primeira oportunidade aí na sua tela é Soldador, R$2.809 do salário O telefone pra contato onde você vai ligar Mandar seu currículo é 67984577139 984577139 Para esta vaga exige-se a experiência de um ano E além do salário de R$2.809 Ainda se paga o vale-refeição no valor de R$370,00 Bom salário Auxiliar de marmoraria R$1.402 Auxiliar de marmoraria R$1.412 Você vai agendar a sua entrevista e enviar o seu currículo para o telefone 67991723307 Para esta vaga cobra-se a possuir a CNH E além do salário de R$1.412 Tem R$300,00 por assiduidade Tá bom? 991723307 Motorista de caminhão betoneira É a nossa terceira vaga desta segunda-feira R$3.312,00 é o valor do salário Telefone 984577139 67 Lembrando que é o DDD 984577139 Para esta vaga exige também experiência Além do salário de R$3.312,00 Tem aí o vale-refeição de R$370,00 Mais o plano odontológico opcional Tá bom? Tá aí então as vagas para Três Lagoas e região Daqui a pouco essas oportunidades estarão já disponíveis em nosso portal RCN67 Agora vamos conferir como foi a eleição municipal aqui em Três Lagoas Neste domingo A nossa equipe percorreu os principais locais de votação Acompanhe na reportagem A eleição municipal de 2024 em Três Lagoas Transcorreu de forma tranquila neste domingo A votação começou com poucas filas Dos 32 locais de votação na cidade A ginecologista Regia Silva chegou cedo para votar Apesar de ser paulista, ela mora e vota em Três Lagoas há 40 anos Para eleitora, votar é um ato democrático fundamental para o futuro da cidade Quando eu cheguei aqui era uma cidade pequena Toda cidade de terra Hoje a gente vê o tanto que essa cidade cresceu Aqui eu vim com dois filhos, tive mais dois Dois são paulistas, dois são três lagoenses Com muita honra Amo essa cidade Já adotei para mim Já sou cidadã, já recebi o título de cidadã Três Lagoense Graças a Deus, sou feliz Eu acho que desde a campanha até agora Hoje a votação está ocorrendo de uma maneira tranquila Espero que continue assim De acordo com o balanço preliminar do cartório eleitoral de Três Lagoas Até o início da tarde deste domingo de eleição Não houve registro de ocorrências A chefe da nona zona eleitoral de Três Lagoas Vanessa Barroso Explicou como foi feito o acompanhamento das atividades eleitorais na cidade E o atendimento aos eleitores Está tudo correndo dentro da normalidade Aqui no cartório pelo menos ainda não chegaram ocorrências Está bem tranquila a eleição Aqui no cartório a gente quer mais em apoio aos mesários As pessoas que ligam para falar alguma coisa Que está precisando da escola Que está acontecendo Os juízes estão rodando também as escolas E também as pessoas vêm pedir informações Aqui no cartório também passam várias pessoas ao longo do dia Para pedir informações Duas urnas foram trocadas nos locais de votação As trocas ocorreram na nona zona eleitoral Na sessão 62 da escola estadual Afonso Pena E na 11ª zona, na sessão 20 da escola Funlec Além disso, houve a reinicialização de três urnas Em outros locais de votação Para garantir que os eleitores possam votar com tranquilidade A Polícia Militar disponibilizou um efetivo de 180 policiais Para atuar em Três Lagoas Na região de Arapuá E nas cidades de Selvira e Brasilândia O subcomandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas Capitão José Flávio Barbosa Detalhou a estratégia utilizada para garantir a segurança dos eleitores Até o momento, a gente não teve nenhuma intercorrência Na central de operações da Polícia Militar Apenas chamados de orientação A população apenas pedindo orientação Sobre locais de votação E outros temas relacionados à eleição A gente tem 180 policiais empregados No policiamento das eleições Nessas três cidades Três Lagoas Selvira e Brasilândia E também no distrito de Arapuá Todos os locais de votação Contam com um policiamento fixo Além do policiamento móvel Do reforço do policiamento móvel Com equipes que ficam circulando No entanto, o TRE já registrou Cerca de 59 denúncias de crimes eleitorais Em Três Lagoas Pelas ruas, foi possível ver um crime muito comum nesse período O derramamento de Santínios No início da manhã deste domingo A previsão é que mais de 86 mil eleitores Compareçam às urnas em Três Lagoas Grande parte dos eleitores Preferiu votar no final da manhã E no início da tarde Os quatro candidatos a prefeito de Três Lagoas Juvenal Ferreira Professor Vito Doutor Rui Costa E Cassiano Maia Optaram por votar no período da manhã Em Mato Grosso do Sul O Tribunal Regional Eleitoral O TRE Informou que pretende divulgar o resultado das eleições Até às 7 horas da noite Muito bem Mari Verdam Há mais de 25 anos No mercado de Três Lagoas A Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio Com foco inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta A Vidrobox mantém um padrão de excelência que supera suas expectativas Cada projeto é tratado de forma personalizada Garantindo que as suas necessidades sejam atendidas com perfeição Confie na Vidrobox para transformar os seus ambientes com elegância e sofisticação Passa lá na Vidrobox Fala com os vendedores Eles irão te auxiliar na escolha certa A Vidrobox fica na rua João Carrato, número 1040 Passa lá, faz aquela visita, toma um cafezinho Leva o seu projeto E descubra por que a Vidrobox é a escolha número 1 em vidros e esquadrias de alumínio Vidrobox, qualidade e inovação em cada detalhe Israel Muito bem, dona Mari Verdam E o segundo vereador mais votado foi o Tonhão Com 1.632 votos Logo após o resultado, a nossa equipe de reportagem conversou com ele Vamos conferir Estou muito feliz, um momento agora de extrema agradecimento De extrema gratidão por tudo que a população de Três Lagoas fez Sexto mandato consecutivo Sempre com uma votação boa e essa eleição me surpreendendo 1.632 votos Então o primeiro sentimento, Alfredo É de gratidão a todas as pessoas que confiaram mais uma vez O seu voto na minha pessoa E tornando nesse pleito o segundo mais votado Gratidão aos meus amigos As pessoas que estão comigo E que participaram ativamente da campanha Gratidão ao prefeito Ângelo Guerreiro Gratidão ao doutor Cassiano Maia Que é vereador junto comigo Presidente da casa, confiou também em mim Ao convite que o governador Eduardo Riedel fez também Para ir para o partido Para ir para o PSDB Então a minha gratidão A todos que participaram Direto ou indiretamente Dessa campanha Que me tornaram mais uma vez vereador reeleito E agora para o sexto mandato O sentimento que carrego comigo É um sentimento agora de renovação também Porque a gente se renova A gente se recicla E essa votação expressiva Com certeza vai me dar ainda mais ânimo Mais gás Mais força Para que eu possa Trabalhar ainda mais Por Três Agoas Eu falo que o sentimento É de gratidão E reconhecimento Pelo amor que eu tenho Por Três Agoas E o amor que eu tenho Pela política Vereador, muito obrigado Sucesso, parabéns E boa festa da comemoração Que agora Os amigos estão aí E estão comemorando Vamos continuar trabalhando Fazendo a diferença E um abraço também a todos Do grupo RCN de comunicação Parabéns Muito bem Falta pouco para a grande final Da promoção A Casa dos Sonhos Pouquíssimo Pouquíssimo Inclusive toda semana Na verdade toda sexta-feira Até a chegada do dia 3 de novembro Eu, Israel Espin E iremos fazer sorteios Aqui ao vivo No TVC Agora De cinco clientes Para ir direto Para a final E você que acreditou Na promoção Comprou nas empresas Parceiro do nosso Muito obrigado Isso Aos finalistas Preparem o coração Porque falta Pouco Exatamente Falta muito pouco Para o dia 3 de novembro Promoção A Casa dos Sonhos É mais uma Do grupo RCN Porque juntos A gente faz a diferença Sexta-feira Então Teremos mais Cinco sorteados Que vão direto Para a final Exatamente Sem gincanas Sem ficar Com aquela emoção Será que eu vou para a final Será que eu não vou Não Você vai direto para a final Será que vai Ou será que não vai Tem WhatsApp? WhatsApp? Não Não temos WhatsApp Mas podemos ter até o final Do programa Se você mandar uma fotinha Uma mensagem Um áudio para a gente E daqui a pouco A gente fala por aqui É um rápido intervalo Eu volto já Com a Claro Você se conecta mais Com o que ama Acelere a sua banda larga Para se conectar ainda mais Com seus filmes favoritos Séries, novelas Shows, jogos Redes sociais E muito mais Então aproveite a sua oferta Assine Claro Fibra 350 Mega E leve 500 Mega Mais Globoplay Incluso Por R$ 49,90 por mês No Multi Nos seis primeiros meses Ligue para 0800 720 1234 Vá até uma loja Ou acesse Claro.com.br Claro Você merece o novo Consulte condições de aquisição Oi pessoal Sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa Leia E eu tenho certeza Que o sonho da casa própria Também é seu Contando com um terreno De 85 metros quadrados Sua área construída Chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios Um banheiro Cozinha Sala de estar e jantar Varanda coberta Vaga de estacionamento E um diferencial Muito especial Pessoas com deficiência A Leia pensou em um projeto Com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na Leia Na rua João Carrato 333 E venha realizar esse sonho A promoção Família Tudo Já fez a felicidade De muita gente E agora chegou a vez Da criançada No dia das crianças Tem uma casa de boneca E quatro vale-brinquedos De 500 reais Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras Você também concorre Interagindo nas rádios Band FM Cultura FM Na TVCHD E nas nossas redes sociais Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Deise Sobral Brand E Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo Próximo sorteio 10 de outubro Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Dia 17 de outubro 7 da manhã Tem mais um Café com Negócios É o Grupo RCN Enflux Escola de Idiomas Juntos apresentando Um bate-fapo descontraído Com Sandra Amarilha Economista e mestre Em desenvolvimento local Pela UCDB E Quesley Fernandes Sócio fundador Da Play 55 Tecnologias Com 10 milhões Em vendas mensais Não perca essa chance De compartilhar experiências E fortalecer parcerias Dia 17 Às 7 da manhã No Papilão Buffet do Centro Apoio Ener3 JBNA Suissebrae Realização Márcio Viegas Promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas É a sua rádio E tem uma programação especial Do jeitinho que cada momento Do seu dia a dia pede Band FM A sua rádio Do seu jeito Band FM A cultura é 100% modão A BBC é 100% informação E juntas Cultura e TVC Somos 100% você 100% você Notícia e cafezinho Precisam ser quentinhos Comece seu dia Bem informado Com as notícias quentes Do RCN Notícias De segunda a sexta A partir das seis e meia Da manhã Na Cultura FM E TVCHD Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação Na palma da mão RCN Notícias Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manipura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Vidrobox 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidrobox Conta com uma equipe de profissionais Especialistas no segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidrobox Cada projeto é tratado de forma personalizada Sempre visando atender as necessidades únicas De cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidrobox Vidrobox Para quem leva a qualidade a sério Rua João Carrato Rua João Carrato Rua João Carrato Rua João Carrato Atenção Você quer mudar de vida? Você quer realizar seus sonhos? Com o MSCAP é possível São 130 mil reais E tem mais No giro da sorte 20 prêmios de 1.500 reais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro 15 mil E no quarto sorteio 130 mil É só mesmo 130 mil reais MSCAP Ajude e concorra Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verde Flora Para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova Estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos Eu sou a Maria Eduarda Aproveitando que o final de ano está chegando E estamos com novidades toda semana Isso mesmo Realizamos serviços em sítios, fazendas, escritórios, residências Para deixar o ambiente cada vez mais bonito Isso mesmo O lugar certo é aqui na Verde Flora Há mais de 20 anos Nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos É abastecer vidas, sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto Evoluímos com você A cada viagem, a cada parada A sua confiança é o combustível diário da nossa equipe Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisam Reta final da promoção Casa dos Sonhos Eu já contei nas lojas parceiras Estou com a chave e o coração nas mãos Sonho com a hora de abrir essa porta Entrar no meu cantinho Na casa dos meus sonhos Milhares já participaram E agora centenas de competidores estão na grande final Que acontece no dia 3 de novembro Ainda não participou? Esta é a sua última chance Para celebrar o sucesso da promoção Toda sexta-feira no TBC Agora Teremos 5 sorteios de participantes Que vão direto para a final Isso mesmo, toda sexta 5 sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB No dia 3 de novembro Se já tem sua chave Chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis Praça de alimentação e muita diversão para a criançada Comprem nas empresas parceiras Preencha seu cupom virtual e cruze os dedos Boa sorte Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidro Box Sucro Prats Vive Empreendimentos Promoção Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Promoção Casa dos Sonhos Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Muito bem, de volta com o TVC Agora E a gente falando ainda, né, o rescaldo dessas eleições Entre os vereadores novatos que foram eleitos nessas eleições Está o empresário aí, Fernando Jurado A Ana Cristina Santos conversou com ele sobre a sua eleição Confira Pois é, e falando das renovações Nós temos então o empresário Fernando Jurado Que foi eleito pela primeira vez A primeira vez que ele disputa uma eleição E foi eleito, Fernando Esperava ou foi uma surpresa pra você? Esperava sim, Ana Não foi surpresa nenhuma Tem um trabalho feito desde o meio do ano passado Nós tínhamos quatro entidades representativas do setor produtivo Pela primeira vez unidas em torno de eleger um representante E o plano foi seguido à risca e deu certo Você vai ser eleito pra representar essa classe, Fernando? Não só essa classe, né A gente tem compromisso com o desenvolvimento da cidade de Traslagoas Eu sou um filho das oportunidades A minha história só pode ser contada Porque eu soube aproveitar uma oportunidade que essa cidade me deu Então, essa cidade O nosso projeto é gerar oportunidade pra mais pessoas E a partir dessas oportunidades vai ter impactos em todos os segmentos O empresário vai ter mais... Com oportunidades o empresário vai poder crescer As pessoas vão poder melhorar de vida Ter empregos melhores E isso nós vamos criar um processo de desencadeamento Que vai impactar toda a cidade Esse é o plano O que levou, Fernando? Você colocar o seu nome pra disputar uma eleição em Traslagoas? A gente, durante algum tempo, a gente ficou procurando alguma pessoa pra nos representar Foi tudo que nós fizemos nos últimos anos Até que chegamos num momento que a gente Decidiu que a gente tinha que parar de terceirizar o problema Que a gente tinha que colocar a mão A política não tem vácuo, Ana Se as pessoas de bem não ocupar o seu lugar Outras pessoas vão ocupar Então a gente decidiu que teríamos o nome nosso Pra representar o nosso projeto E a visão que a gente tem pro futuro de Traslagoas Bom, você foi eleito pelo lado do partido do prefeito eleito também, né? Então você vai ser um vereador de situação Como será seu posicionamento na Câmara? Uma das coisas que me estimulou a ser candidato É a parceria que eu quero criar com o Cassiano O Cassiano vai construir a melhor gestão da história de Traslagoas Vai escrever uma página importante da história de Traslagoas E essas mãos aqui que é estar junto com o Cassiano Pra quando esse feito acontecer Obrigada e parabéns Valeu, obrigado Aí, Fernando Jurado, né? Eleito vereador de Traslagoas É, gente, tá no ar o novo rcn67.com.br Olha, é muito mais interativo, viu? Muito mais dinâmico É conteúdo pra você que vive a nossa Traslagoas Ouça nossas rádios, acesse a TVC Leia o Jornal do Povo E fique atualizado minuto a minuto Em tudo que acontece no Mato Grosso do Sul Rcn67, conteúdo pra quem vive o MS Israel Bom, e por falar no portal Rcn67 Neste domingo, dia 6 de outubro O grupo Rcn teve uma ampla cobertura Das eleições 2024 Todo este conteúdo está disponível Aqui em nosso portal E é pra lá que nós vamos Olha só, muito bonito Tá aqui, ó Credibilidade e qualidade Marcam aí a cobertura do Rcn, né? O grupo Rcn nas eleições 2024 Quem assina é a nossa querida coordenadora Kelly Martins Pode subir, por favor, aí, Vair Vamos colocar aí, ó As eleições municipais Um dos principais momentos importantes para o país Receberam ampla cobertura Cumprindo a tradição em cada pleito Os veículos de comunicação do grupo Rcn Marcaram presença em tempo real Nos acontecimentos relacionados às eleições Diversos profissionais atuaram Antes, durante e depois da votação Dedicados a levar as informações atualizadas E prestar serviço aos eleitores de Três Lagoas O programa RCN Notícias Eleições nos estúdios da Rádio Cultura FM 106.5 Com transmissão simultânea pela TVC HD Canal 13.1 Foi preparado especialmente para o domingo Com início às 6h30 da manhã Antes mesmo da abertura dos portões dos 32 locais de votação O programa teve duração de uma hora e meia E retornou com a edição especial Da apuração às 16h Ao longo do dia em diferentes plataformas Com o portal RCN67 E as redes sociais Os jornalistas atualizavam as informações Sobre o andamento do pleito Não apenas em Três Lagos Mas o grupo RCN esteve presente em Campo Grande Com a Rádio CBN Em Aparecido Taboado e Paranaíba Com as Rádio Cultura FM Onde as equipes tiveram aí Também se mobilizaram em busca das notícias E o trabalho não se encerrou no domingo Nesta segunda-feira Jornalismo, né? Continua repercutindo os resultados E projetando o cenário Concedido nas urnas Então, acesse Tá bom? Só mais um pouquinho aqui Para a gente ver que Olha aqui, ó Quem que é esse aqui, Mari Verdão? Pois é, eu e a Ana Cristina Trabalhamos aí junto com toda a equipe técnica Quero mandar um abraço Para os meus amigos da equipe técnica Os editores Repórteres cinematográficos Que não mediram esforços Desde as 6h30 da manhã Até as 18h30 da tarde Da noite, inclusive Estivemos aqui Levando a informação para você Então, acesse o portal RCN67 Vem cá, Mari E é já? Você sabe que é para vir aqui Não, não, não Ficaria olhando Para ir me tirando foto minha Cheguei Vamos de WhatsApp, dona Mari Já vamos agora? Achei que a gente já fez Agora, não É agora Então, vamos agora O diretor falou A água parou Então, tá bom Então, vamos agora de WhatsApp Porque ela, Eliane Está ligadinha com a gente Todos os dias E na semana passada Ela mandou foto para a gente E aí não deu tempo Contra a correria Eleições A gente não conseguiu Colocar aqui Mas olha ela de olho Olha ela aí De butuco De olho na gente De olho no TVC agora Queria primeiramente Mandar um beijo Para você Muito obrigada pelo carinho Ela já até elogiou Meu look de hoje Sabia? Tem um neném aqui Aqui tem muitas fotos Tem neném Tem um casal E também tem mais fotos Que ela mandou aqui Para mim falar para vocês Deixa eu ver Netos Vamos ver De Eliane Deixa eu ver Pode passar meu diretor Olha só Olha aí Para mim não esquecer Porque são nomes compostos Nome composto Então ela mandou aqui Deixa eu ver aqui Como que a gente vai Essa daqui é a Maria Vitória Vê se eu estou certa Eliane Você me corrige Viu? Maria Vitória Neta da Eliane Um beijo Para essa fofura Linda Está em casa de boa Que não tem aula no município Pois é Essa fotinha é de antes Achei era semana passada Próxima fotinha Opa Vem aí Um caldoizinho Que é o Antônio Miguel Antônio Esse daqui E o próximo É o Cauã Vitor Caiu Esperar o diretor Passar para a gente Obrigado Cauã Vitor Então um beijo Para essa Turminha Maravilhosa Eliane Um beijo para você Para a sua família Beijo Obrigada pelo carinho Muito bem Tem mais fotos? Tem recado para você Recado para mim? Aham Falou assim Boa tarde Israel Estou assistindo o jornal Sebastião Silva Oh Bastião Meu amigo Forte abraço Um abraço Sebastião Ontem durante as eleições Encontrei esse pessoal Oi Israel Inclusive minha mãe te viu Lá no Afonso Pena Ela falou que não foi com você Porque você estava gravando Aham Pode puxar a orelha dela Ao vivo Marisa Brincation Um beijo Embora que está quentinho Boa semana para todos Cintia Leme Do Jardim Tamaraty Beijo Cintia Bom almoço para você Muito obrigada Beijo Cintia Obrigado Por compartilhar aqui com a gente Olha eu adorei Esse prato está bem colorido Parece que tem retorno Salada Cenoura Não sei Alguma coisa É miojo? Também Ai sou suspeita Mas é um miojo Bem recheado É um miojo turbo Olha Cuidado Carne Parece que tem uma pimentinha aqui Ai gente Não sei ainda Estou com fome Tem que procurar um médico urgente Dona Marisa De ano em ano Dá um remedinho para as crianças Diz que é bom 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 Ai eu almocei né Estava ali sentadinho E você não está com fome? Estou Mas estou aqui me segurando aqui Estou tremendo aqui já Beijo para vocês Muito obrigada pela participação de todos Exato De todo mundo Você sabe que isso surgiu no meu Facebook Esse final de semana E te mandou um abraço? Quem? Cidinho Olha aí Diz que está sem TV Mas que logo logo ele volta No celular moço Põe no Facebook O celular aí Depois você consegue ver a reprise Deixa um recadinho lá para nós Que coisa Gente Mais um intervalo Voltamos já já Não saia daí Tchau 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 Probox. Suco Prats. Vive empreendimentos. Promoção Casa dos Sonhos. A casa dos meus sonhos. Promoção Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio. E tem uma programação especial do jeitinho que cada momento no seu dia a dia pede. Band FM, a sua rádio e o seu jeito. Band FM. A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. Dia 17 de outubro, 7 da manhã, tem mais um Café com Negócios. É o grupo RCN e a Influx, escola de idiomas juntos, apresentando um bate-fapo descontraído com Sandra Amarília, economista e mestre em desenvolvimento local pela UCDB. E Quesley Fernandes, sócio fundador da Play 55 Tecnologias, com 10 milhões em vendas mensais. Não perca essa chance de compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Dia 17, às 7 da manhã, no Papilão Bifê do Centro. Apoio Ener3. J, BN, Aço e Sebrae. Realização Márcio Viegas. Promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora, chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Atenção. Você quer mudar de vida? Você quer realizar seus sonhos? Com o MSCAP é possível. São 130 mil reais e tem mais. No Giro da Sorte, 20 prêmios de 1.500 reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. E no quarto sorteio, 130 mil. É só mesmo. 130 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova. Estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos. Eu sou a Sofia, Maria Eduarda. Aproveitando que o final de ano está chegando, estamos com novidades toda semana. Isso mesmo. Realizamos serviços em sítios, fazendas, escritórios, residências, para deixar o ambiente cada vez mais bonito. Isso mesmo. O lugar certo é aqui na Verde Flora. 47 anos de Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal. Das oportunidades. 47 anos de Mato Grosso do Sul. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. IMS Pantanal. Juntos somos mais saneamento. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grosso do Sul. Juntos, a gente faz a diferença. Prepare-se. A corrida Track and Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às seis e meia da manhã. Concentração às cinco. Na rua Monitomé, número 231. Esquina com Oscar Guimarães. Bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora. Coloque seu tênis. Prepare o seu fôlego. E venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track and Field. É você. Sua carne. Sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique. Venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Boat Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Viver Melhor da TLC tem dicas e toques para você viver melhor. E tem o quadro Pergunte ao Doutor. Com Marco Antônio Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico. Apoio. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. 3509-7500. Para pedir a sua música. Reclamar de um problema no seu bairro. Para ficar bem informado. 3509-7500. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. 3509-7500. No RCN. Juntos. A gente faz a diferença. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O Loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisam. De volta com o TVC Agora. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Fale. Cintia Leme te respondeu aqui, tá? Já sei. Ela falou que não é miojo. Tá bom, só perguntei se era. Ela falou que é macarrão de arroz. Ótimo. Que bom. Que delícia. Cintia, beijo pra você. Quem tá aqui também mandando mensagem é a Gelva. Ela mandou bom dia, Marisrael. Ótima semana pra vocês. Obrigado. Pra você também, Gelva. Muito obrigada pelo carinho, viu? Vamos para o JP News Facebook. Maxwell Oliveira, bom dia. Bom dia, Maxwell. Bom dia, a Elenir Bernardes, Bernardes, bom dia, boa semana a todos nós. Muito obrigada, Elenir, pra você também, viu? E o Fernando Peralta, mandando um bom dia. Bom dia, sejam todos bem-vindos aqui ao TVC Agora. Muito obrigada por comentar aqui na nossa live, viu? Muito bem. Só do JP News tem, diretor? Cultura. A Gelva. A Gelva também, ó. Tá aqui, mandou. Bom dia, seus lindos. Eu gosto dessas pessoas. Gelva, um beijo especial pra você que tá no Facebook, que tá na TV, que tá aqui no WhatsApp, que tá em todos os lugares aqui junto com a gente no TVC Agora. Muito obrigada. Bom, na sexta-feira nós falamos que teremos aí mais um sorteio da Casa dos Sonhos. Isso. Para participar dessa promoção, você tem que comprar nas lojas participantes. As lojas participantes, elas têm um desenho, né? Esse flyer ou adesivo. Uma arte, é a arte aqui da promoção, ó. Essa arte aqui, ó. Quando você vê essa imagem, pergunta no caixa, fala da Casa dos Sonhos, tem aí? Aí você vai preencher lá o cadastro, né? Através do QR Code ou sei lá como que preenche, é? Pelo QR Code, exatamente. No ato da sua compra, você fez o pagamento. Você já falou, Israel, tudo bem? Acabei de fazer o pagamento aqui. Tem um QR Code que eu vi que você tem ali a arte da promoção à Casa dos Sonhos. Então já pede pra pessoa ficar lá. Melhor, melhor. Acesse o portal RCN67 que vai estar todas as lojas participantes. Isso mesmo. E exatamente, ó, o domingo, o dia 3 de novembro, que é tão esperado que a gente vai conhecer o sortudo ou a sortuda dessa casa, será muito especial. Será um domingo voltado pra família, com shows, com emoção, tudo feito e preparado com muito carinho pra vocês. Ainda voltando. Aqui, ó, o diretor até colocou uma foto. Olha aí, ó. Onde você vê essa arte, esse aqui tá pendurado, né? Ainda voltando essa questão das lojas participantes, de repente fala assim, mas como que acessa esse portal, vai lá no Google e coloca lá, portal RCN67. Ou só RCN67. É, ou só RCN67 da busca, você vai cair no portal e lá no portal você pesquisa onde tá a Casa dos Sonhos e as lojas participantes. Exato. E são inúmeras, gente. Inúmeras lojas de vários segmentos pra você dar prioridade, fazer a sua compra e quem sabe, Israel, o ganhador ou a ganhadora dessa casa vai comprar agora, vai participar agora, vai agora pra final, ou quem sabe é aquele participante que comprou lá em fevereiro, então participe e concorra porque são mais de 200 mil empregos. Muito bem, sendo assim, a semana só está começando, o período eleitoral já se foi, agora vem aí o dia das crianças, é meu amigo, o tempo ó, está voando, não fique dando bobeira não, aproveite o dia de hoje, agradeça aí quem está do seu lado, diga que a ama, diga que o ama, porque o tempo tá ó, passando assim no estalar de dedos. Amanhã, terça-feira, estaremos de volta aqui, eu e Mari Verdã, com mais um TVC agora, tem a Casa é Sua, amanhã é dia de TVC na rua, enfim, notícias. Muita coisa, né? Ah, inclusive, a gente vai conhecer a história da Maria Júlia, uma bebezinha que tá precisando de ajuda, hein? E eu conto com todo mundo, hein? Isso mesmo, gente. Tô contando com a ajuda de todos. Vamos ajudar, ó. Então, segunda-feira ficamos por aqui, mas muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência aqui com o TVC agora. Um beijo grande e até amanhã. Obrigado. Tchau. TVC agora. Apoio Lojas G. A gigante do seu lar. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares. Tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia. Casa com seus sonhos. Vem pra Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Vidro Box. Pra quem leva a qualidade a sério. TVC agora.